Olá pessoal, eu sou o Mati e você está no Crisocêntrico e chega! Chega de ter dúvidas sobre vocação, sobre qual missão, qual ministério O Facebook vai nos responder tudo hoje Nós estamos com uma febre por aí pelo Facebook Que está acontecendo vários testes pra nós fazermos Qual é a sua missão, qual é a sua comunidade, qual é a sua vocação Você vai ser padre, vai ser freira, vai pro Estados Unidos, pra onde você vai, qual é o seu ministério Chega! Nunca mais teremos crise vocacional O Facebook está nos respondendo todas as nossas perguntas sem crise Chega de crise, cansei de crise Estou aqui com o meu querido celular e eu vou fazer os testes aqui pro Facebook Porque eu estou muito confuso ultimamente E o Facebook vai me ajudar a resolver os meus problemas existenciais do Jesus Então vamos lá, primeiro teste Treste? Primeiro teste você vai aprender a falar Primeiro teste, para qual país você vai em missão? Holy Spirit, envia-me Jesus, eis-me aqui, envia-me Vamos lá para o primeiro teste, para qual país você vai em missão? Eu vou para o Paquistão Para você que não sabe, o Cristocêntrico explica Eu vou para o Paquistão em missão Para evangelizar o nome de Jesus Até tirar um print Segundo teste aqui no Facebook Com qual santo eu mais me pareço? Eu pareço com o Santo Mateus Eu me pareço com Santa Clara de Assis É forte e destemida Que enfrenta tudo para ser feliz Eu me pareço com Santa Clara de Assis Aleluia Será que está focando? Está focando Vamos lá para o terceiro teste O teste de unção Quero saber o quanto de unção que eu tenho Eu sou um homem muito ungido Vamos lá para saber qual é o nível da minha unção É um nível muito alto Eu, pegou unção, sou eu Teste de unção Pelo amor de Deus, estou dizendo Meu nível de unção é nível 80% Tem uns 20% ali faltando Mas é porque ninguém é perfeito, né? Eu sou unção nível 80% É uma unção E eu não sei Tá, isso é ok Isso é bom, isso é ruim 80% eu acho bom, né? Vamos lá para o próximo teste São muitos testes aqui hoje O teste da vocação Qual é a minha vocação? Está carregando Bora lá Ajuda nós, Wi-Fi Oi Eu vou ser missionário Aleluia Gente, esse Facebook Responde todas as minhas crises Não sei se eu vou ser missionário Ai, não sei Talvez você Não sei se é coisa da minha cabeça Não é coisa da minha cabeça O Facebook está me provando Que eu não sou maluco Vamos lá para mais um teste De qual comunidade eu seria Eu não sei De qual comunidade eu seria Vai que uma canção nova Nunca se sabe Vamos lá para o nosso teste Eita Cadê minha senha mais uma vez? Gente, vocês estão vendo a senha pelo Pela telinha do óculos Vamos lá para descobrir de qual comunidade eu seria Eu seria comunidade católica Fonte de misericórdia Eu sou da fonte de misericórdia É isso mesmo, Brasil Vamos lá para o último teste Para resolver todos os meus problemas Estou dentro da caixa de Deus Quero servir a Jesus Em qual ministério eu me encaixaria De qual ministério eu sou Qual é o meu ministério O que eu faço Será que é comunicação? Não sei Será que é pregação? Não sei Será que ele faz teatro? Não sei Hum, vamos lá para descobrir Qual é o meu ministério O telefone está tocando Peraí, já volto Peraí Era minha mãe, gente Está tudo bem Tudo sob controle Calma Estamos aqui com a resposta do ministério E o ministério de Mateus É o ministério de pregação Ele é um pregador Sem crise Pregador na palavra de Deus Missionário da comunidade Fonte de misericórdia Que mais que eu descobri Sobre mim Pareço com Santa Clara de Assis A minha vida está resolvida Sem mais dúvidas Eu vou deixar o link De todos os testes Aqui embaixo na descrição Para você também fazer E deixa aqui nos comentários Qual foi a resposta Dos seus testes E se os testes Estão acertando Com o que você realmente quer O que Jesus te falou E não esqueça De se inscrever no meu canal De dar um gostei Nesse vídeo Se você quiser assistir Outros vídeos Clique aqui nessa bolinha Ou se você quiser assistir O último vídeo Você clique aqui embaixo Eu espero que você tenha gostado Ah! Outra coisa Cadê? Cadê? Tem uma coisa aqui Que eu quero mostrar para vocês Eu recebi mais uma Santa Box O Matheus recebeu Mais uma Santa Box E eu vou abrir Essa Santa Box Na Stories Do meu Instagram Então corre lá Para o Instagram Arroba O Cristocêntrico Que eu vou abrir Essa Santa Box E tem uma novidade Para você lá Fiquem com Deus Até a próxima E tchau!